O planeta Terra tem 4,6 bilhões de anos de idade, e isso é muito tempo. Basicamente um terço da vida do Universo. E pela maior parte da história do nosso planeta, ele foi habitado por seres microscópicos. A vida surgiu há cerca de 3,7 bilhões de anos e ela mudou a cara do nosso planeta. Pela maior parte da história da Terra, alguma forma de vida esteve presente na superfície. E isso nos permite fazer uma pergunta bastante interessante. O quão longe nós podemos ir pra trás do tempo e continuarmos vivos? Ou perguntando isso de outra forma, se você fosse teletransportado pra 100 milhões de anos no passado, você sobreviveria? E 500 milhões? Ou então 4 bilhões de anos? Então por favor, venham comigo porque nós precisamos fazer uma rápida viagem pro passado até onde conseguimos continuar vivos. Só antes de irmos... Esse vídeo foi feito em parceria com o Cambly, que é a plataforma perfeita pra quem está na correria, mas não quer deixar de estudar inglês. No Cambly você pode aprender ou melhorar o seu inglês conversando diretamente com professores que têm o inglês como língua nativa, não importa o seu nível atual de inglês. E mais, você pode escolher a hora que quiser pra fazer a aula, porque o Cambly tem professores disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. E nesse exato momento, uma promoção VIP está acontecendo pra vocês que me acompanham. Tem plano saindo por apenas R$67,00 por mês. Só não demore porque essa promoção só é válida nas próximas 48 horas. Então clique no link aqui da descrição pra garantir o seu desconto. E agora, de volta ao vídeo. Pra começar a nossa viagem, nós primeiro precisamos estabelecer alguns parâmetros. Do que nós precisamos pra ficar vivos? As quatro grandes necessidades humanas importantes são Uma atmosfera respirável, água potável, comida macroscópica, nada de sushi e um clima tolerável. A atual época geológica que nós habitamos é chamada de período quaternário, que já vem durando 2,5 milhões de anos. E a principal característica dela são ciclos alternados entre áreas do gelo e aquecimento. Os seres humanos modernos surgiram nesse período há aproximadamente 270 mil anos. Nós passamos por algumas eras do gelo e provavelmente quase fomos extintos por uma a cerca de 100 mil anos. Então se você fosse solto perto dos polos da Terra há 100 mil anos, você morreria por duas razões. Frio extremo ou escassez de recursos que vêm acompanhados do congelamento de uma boa porção no planeta. Mas aqui nós temos uma situação curiosa. Existem registros de seres humanos lidando bem com climas quentes e também com climas frios. Então a não ser que a gente esteja falando de coisas muito dramáticas e pontuais, como a extinção dos dinossauros via pedra espacial, humanos são até que bons em lidar com o clima. Mas o problema aqui é o plural. Humanos, com S no final. Seres humanos, como comunidades, são bons em sobreviver na natureza. Mas um ser humano sozinho é vulnerável. E não só pelo clima. Não muito tempo atrás, ainda na época quaternária, animais grandes eram bem mais comuns. Tigres, dente de sabre, mamutes, preguiças gigantes. E humanos só conseguem lidar com esses desafios em grupo. A capacidade de organização social humana é o principal fator da nossa sobrevivência. Então, para ser justo com a nossa espécie, nós precisamos considerar em quais momentos do passado uma comunidade humana, com algo em torno de umas 100 pessoas, conseguiria sobreviver. E isso é importante porque é justamente com essa organização social em grupos, literalmente uma comunidade, que é possível sobreviver às variações do clima e à presença de predadores e animais perigosos. Um grupo de seres humanos conseguiria sobreviver a uma era do gelo. E a prova disso é que os nossos antepassados sobreviveram. É por isso que nós estamos aqui. Então nós podemos dizer que seres humanos com certeza sobreviveriam a qualquer época do período quaternário. E isso é uma notícia excelente para você, caso você queira viajar para o passado. Porque pouco antes do período quaternário, as condições de habitabilidade no planeta não eram tão diferentes. Aconteceram algumas mudanças de paisagem, como a grama, que só começou a se espalhar de forma dominante há uns 20 milhões de anos, no período neogeno. E o período anterior ao neogeno marca a recuperação da biodiversidade após o evento que extinguiu os dinossauros. Esse é o período paleogeno, que começou há cerca de 65 milhões de anos. E o maior perigo para seres humanos nesse período seriam justamente as consequências da extinção dos dinossauros. O asteroide que matou os dinossauros depositou muita poeira e fuligem na atmosfera. O que matou as plantas e isso causou o colapso da cadeia alimentar. A comida ficou extremamente escassa e os animais grandes, mesmo os que sobreviveram ao impacto, foram extintos como consequência. E não fiquem animados ainda, porque seres humanos aqui fariam parte do grupo de animais grandes, mesmo que pequenos quando comparados com dinossauros. Então, por segurança, seria bom nós evitarmos os 1 milhão de anos após a extinção dos dinossauros se nós quisermos sobreviver. Mas dito isso e ignorando esse evento dramático, é bem provável que uma comunidade humana conseguiria sobreviver durante quase todo esse período entre a extinção dos dinossauros e hoje em dia. Essa janela de tempo é conhecida como a Era Cenozoica, que é a era dominada pelos mamíferos e pelos pássaros. Se nós voltarmos mais um pouco, nós chegamos no que eu acredito ser o momento mais divertido desse vídeo. Conviver com dinossauros. Quer dizer, divertido pra quem não foi comido. Essa é a Era Mesozoica, contendo os três períodos do reino dos terríveis répteis. Triássico, Jurássico e Cretáceo. E aqui uma curiosidade. O Tiranossauro Rex, que é o dinossauro mais famoso do filme Jurassic Park, não vivia no período Jurássico, e sim no fim do período Cretáceo, a 85 milhões de anos. E isso é um detalhe importante, porque dinossauros reinaram no mundo por centenas de milhões de anos, mas vários dinossauros diferentes existiram em momentos diferentes da Era Mesozoica. E mesmo tendo que dividir a terra com dinossauros, a convivência seria difícil, mas não impossível. Os maiores dinossauros predadores poderiam dar bastante trabalho pra comunidades humanas caso ambos tivessem existido simultaneamente. Até porque vários deles eram muito maiores e mais pesados do que todos os animais que os seres humanos conviveram durante toda a sua história. Mas existem chances de que, caso a convivência tivesse acontecido, dinossauros não teriam tanto interesse em comer seres humanos no café da manhã. Predadores fora de situações de fome e necessidade costumam ter critérios e evitar comer presas desconhecidas. Isso é uma boa razão pra não virar amigo de dinossauro. Continue sendo um desconhecido. Tubarões, por exemplo, não gostam de comer humanos. Quando eles mordem um é porque eles achavam que era outra coisa ou porque eles estão desesperados. Então não seria tão difícil assim evitar esses predadores, porque provavelmente eles nem iriam atrás de você. Mais preocupante do que dinossauros, seriam predadores menores em situações desesperadas. E esse também é um problema que os seres humanos do passado já sobreviveram. Se a gente sobreviveu a conviver com lobos e leões e inclusive transformou lobos em pugs, a gente sobreviveu a um veloce rápido. Mas mudando um pouco o nosso foco de discussão de predadores pra outros fatores da sobrevivência, aqui nós podemos notar algumas mudanças na atmosfera. Na época, a atmosfera da Terra tinha mais gás carbônico do que hoje, mas ainda não o suficiente pra ser tóxico pra nós. O clima também era mais quente, mas não muito. O pessoal do Rio de Janeiro sobreviveria numa boa. Alimentos existiam e eram acessíveis, tanto na forma de pequenos animais e pequenos mamíferos que poderiam ser caçados, quanto plantas comestíveis. E a partir do Cretáceo, que começa uns 145 milhões de anos, nós podemos até encontrar frutas. Eu fico triste pensando que seres humanos enviados pra mais de 150 milhões de anos no passado não conheceriam frutas. Então, resumindo, é provável que seres humanos fossem capazes de habitar o mundo desde o começo da Era Mesozoica, há 252 milhões de anos. Isso, é claro, ignorando o grande elefante branco na sala. Ou melhor, a grande pedra no céu. O asteroide no meio do caminho. Mas eu vou confessar que nem os dinossauros esperavam por essa. Se voltarmos mais ainda no tempo, nós entramos na Era Paleozoica, que começou há cerca de 542 milhões de anos. E essa é a era em que as formas de vida complexas começaram a evoluir. Muito antes da Era Paleozoica, animais e plantas multicelulares complexos não existiam. Isso significa que nenhuma comida conhecida por seres humanos hoje existiria. O primeiro resquício de um mundo cheio de animais e plantas grandes e complexas, como vemos hoje, começou no primeiro período dessa era, o Cambriano. Inclusive, o termo Explosão Cambriano é às vezes usado para descrever a rápida expansão na diversidade de fósseis encontradas nesse período. Dentro dessa diversidade, nós encontramos algumas algas complexas e a evolução da organização corporal de animais. E o período seguinte, o Ordoviciano, é o período no qual essa diversidade começou a ocupar e se espalhar na superfície. Se você pensar em um animal e uma planta da superfície, você provavelmente vai pensar em algo que surgiu no período do Ordoviciano, seja a organização do corpo do animal ou a estrutura da planta. Dito isso, nem tudo da Era Paleozoica são flores. Na verdade, nada são flores, porque as flores não estavam nem perto de evoluir ainda. Se uma comunidade humana fosse transportada para os primeiros períodos da Era Paleozoica, comida seria um verdadeiro problema. A explosão de diversidade animal e de plantas aconteceu nos oceanos ou próximo deles. Isso significa que seres humanos viajando para essa época do passado precisariam se manter próximos a grandes corpos de água e arranjar jeitos de pescar os animais mais estranhos que eles já viram na vida. Mas a comida não seria o pior problema. A atmosfera da época tinha oxigênio, mas também tinha muito gás carbônico. E provavelmente as concentrações de gás carbônico eram altas o suficiente para serem tóxicas. Dependendo da concentração, a presença de gás carbônico poderia causar desde leve dor de cabeça, sono e dificuldade de concentração até morte. E as nossas melhores estimativas para a composição atmosférica da época colocam as concentrações de gás carbônico na faixa bem mortal. Mas se, por sorte, as concentrações fossem baixas o suficiente para causarem os efeitos não mortais do gás carbônico, ninguém ia se divertir muito nessa época. Dor de cabeça, dificuldade de pensar, fadiga... Isso tudo junto com as dificuldades ambientais poderiam tornar o período inabitável para seres humanos. Inclusive, falando de gás carbônico, foi justamente nos períodos finais do Paleozoico que o gás carbônico foi depositado abaixo do solo. E isso aconteceu quando plantas e pântanos se espalharam na superfície do planeta e começaram a usar esse gás no seu processo de respiração. 90% de todo o carvão no mundo foi depositado na crosta durante os períodos Carbonífero e Permiano, os dois períodos finais da Era Paleozoica. Provavelmente só seria seguro ser um ser humano a partir do período Permiano, a 298 milhões de anos. humanos simplesmente não estariam adaptados para viver de forma segura antes disso. Então o planeta é minimamente habitável para seres humanos desde 298 milhões de anos atrás, no período Permiano, no final da Era Paleozoica. Se nós forçássemos um pouco a barra e tivéssemos sorte com os níveis de gás carbônico na atmosfera, talvez até pudéssemos sobreviver um pouco antes disso. E com mais sorte ainda, talvez toda a Era Paleozoica fosse habitável, mas com bastante desconforto por causa da composição atmosférica. Se você quisesse ir mais para trás no tempo, tipo mais do que 300 milhões de anos, você precisaria de tanques de oxigênio para sobreviver. E isso faz um certo sentido. As três eras comentadas, a Paleozoica, a Mesozoica e a Cenozoica, formam juntas um éon geológico, que é o éon fanerozoico, caracterizado pela explosão em vida complexa no planeta. Esse é o éon da vida como nós imaginamos. A moral do vídeo é a seguinte. O mundo que nós conhecemos, com seus animais e plantas complexas, só começou a ter a cara que tem a partir de 500 milhões de anos no passado, a partir da explosão cambriana. E isso é só 11% da história do nosso planeta. Antes disso, a Terra não tinha capacidade de sustentar vida como a nossa. Então se nós quiséssemos voltar para o passado, nós encontramos o nosso limite. Qualquer coisa para trás disso, e nós precisaremos lidar com temperaturas escaldantes, uma atmosfera tóxica, perigos de impactos de meteoritos ou extinções em massa acontecendo constantemente ao nosso redor. Ou até, quem sabe, uma combinação de todas essas. E foram nessas condições terríveis que a vida na Terra prosperou pela maior parte do tempo. Lembram que eu falei que a vida existe no planeta Terra há pelo menos 3,7 bilhões de anos? A vida complexa, com animais e todo o resto, existiu por uma fração muito pequena desse tempo. E isso levanta a pergunta. Quem são verdadeiramente os vitoriosos e sobreviventes? A vida unicelular, que aguentou condições que matariam os seres humanos rapidamente? Ou nós, que temos crise de ansiedade quando a internet cai? Eu gostaria de saber a opinião de vocês nos comentários. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Obrigado.